Salve turminha da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal aqui da Riff Calvete. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, deixe um comentário aqui no vídeo, porque isso é muito importante e ajuda o canal a crescer. Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma breve atualização aqui nos meus aquários, para vocês terem uma ideia. Esse daqui então é o aquário principal, aquele que passou pela tragédia alguns meses atrás, devido ao aquecimento aqui, uma falha aqui, ocorreu um aquecimento e eu acabei perdendo grande parte dos corais, consegui salvar alguns, esses daqui são os que eu salvei, alguns outros eu ganhei de alguns amigos lojistas, que nos mandaram aqui para a gente começar a povoar novamente o aquário. Então hoje eu vou fazer um tour, então esse daqui é o aquário principal, ele tem aqui 1 metro de comprimento, 40 de profundidade e a altura desse aquário ele tem 45, é um aquário Berry Bottom, então um aquário que não tem substrato, nesse aquário aqui a gente utiliza as luminárias da Forfish, essa daqui é a Riff Pro, cada luminária dessa daqui ela tem 110 watts de potência. Eu não, obviamente eu não utilizo ela aqui no máximo, senão ela ia acabar fritando aí os meus LPS. E embora de algumas semanas para cá, eu comecei a polvoar o aquário com alguns SPS, inclusive esses daqui eu peguei lá com o Rodrigão da Sorocaba Riff, e olha só que bacana galera que está, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu acertar a cor aqui, está estourando as cores aqui, então fazendo um breve tour aqui para vocês terem uma ideia, eu sei que a galera sempre pergunta, os SPS que eu peguei lá da Sorocaba Riff, deixa eu, agora deu aqui ó, mais ou menos a cor que eu estou enxergando aqui, eu estou com a lente né, mas olha que top que está esses SPS, deram muito bem aqui, eu estou colocando agora a iluminação, eu estou aumentando a iluminação aqui da Forfish né, e descendo os meus LPS, então a ideia aqui é ir descendo os LPS, e começar a polvoar aqui o nosso, a nossa ilha né, o nosso arco, eu começar a polvoar aqui com SPS, nos próximos que eu for pegando, eu vou começar a colocar deste lado, esses torches eu vou descer, vou colocar tudo aqui né, mais para baixo, nas bases aqui que eu tenho né, os LPS, os Frog, Hammer, eu vou colocando desse lado aqui para baixo, então algumas alterações, de repente aí nos próximos vídeos já acabe ocorrendo isso, eu também forcei a circulação, aumentei agora um pouco a minha circulação né, que antes ficava no modo pulsar, porque os LPS não curtiam muito os que estavam aqui no topo, então como agora eu dei uma baixada nos LPS aqui né, eu dei uma forçada na circulação por conta dos SPS, e olha só que bacana, eles estão com os pólipos aqui bem estendidos né, eu estou começando agora com SPS, embora eu tenha bastante experiência com LPS né, os SPS, o SPS, Coral SPS é um mundo novo para mim, então a gente está aprendendo, então nos próximos vídeos aí a gente vai registrando aqui, vamos ver como é que está saindo né, as bases já apresentam aqui crescimento né, então eles já começaram a se alastrar aqui ó para a base, então está indo super bem, os pólipos bem estendidos, então devagarzinho a gente vai fazendo as alterações aqui, para abrigar mais SPS, essa semana chegou o cooler aqui também, eu toco esse aquário aqui só com o cooler e o ar-condicionado né, esse ar-condicionado ele fica aqui na minha sala, então ele dá conta do apartamento, basicamente o apartamento todo, e quando o ar está desligado eu fico mantendo ele aqui com esse cooler, que eu peguei lá com o Kikito, então ele tem quatro coolers aqui né, e ele fez o suportezinho, tudo para mim, articulado né, de todas as experiências que eu tive né, para refrigerar o aquário, o melhor é colocar ele no display do que no Samp, e olha só esteticamente meu, ficou top demais, então as luminárias da Forfish, o cooler lá da Kikito, esse daqui é um skimmerzinho de superfície, que eu utilizo aqui de vez em quando, eu dou uma ligada nele, para ele limpar uma nata que fica por aqui, como ele é um aquário península, ou seja, um aquário com visão aqui, para todos os lados né, eu não quis colocar minha bomba de circulação nesse lado, então eu optei deixando lá, ah, esse daqui eu coloco de vez em quando, para estar tirando essa nata, se bem que nos últimos dias aí né, ele tem ficado aqui direto, então vocês podem perguntar, então por que não pôr a bomba logo aqui né, pode ser uma possibilidade, depois que eu acabar colocando mais SPS aqui né, nesse lado da ilha, pode ser sim, que eu acabe até migrando essa bomba, de uma ZT Lite essa daqui, a SD50 se eu não me engano, eu coloque ela aqui, porque daí a gente vai ter toda essa, né, essa nata empurrando para lá, posso baixar as minhas duas saídas aqui ó, que de recalque né, eu posso botar mais para baixo, para dar uma varrida no substrato, dos corais que tem aqui, a grande maioria se recuperou né, a Duncan é sempre essa tristeza, depois da tragédia, ela volta e meia ela abre, volta e meia ela fecha, então ela é um coral que ela não está legal, ela sofreu muito aí né, biologicamente falando, então a gente espera aí que recupere, algumas vezes ela abre, outras vezes ela fecha, né, os demais corais aí estão, estão super bem, super saudável, o aquário estabilizou, deu uma desestabilizada no começo, veio algumas algas, eu consegui controlar, agora tem algum pequeno foco, foquinho de alga aqui de herbésia, então eu estou controlando aí, conforme, embora o fosfato esteja bem baixo, aqui na 004, com o fos 004 da fauna, que a gente utiliza, eu não tenho um reator ainda, para colocar ele, então eu estou usando num bagzinho, mas mesmo assim, está mantendo aí o fosfato, entre 004, 005, então quem sabe, a gente vá atrás de um reator, também fluidizado, para colocar esse fos 004, para ele ter mais eficiência, embora o fosfato aqui, esteja controlado, sempre aparece algum foquinho de alga, então como o aquário aí, ele deu uma desequilibrada, com aquela tragédia, depois eu dei uma recuperada, mas no geral, ele está indo, os corais estão super bem, bem saudáveis, nesse aquário aqui, eu já mostrei, para vocês, nos vídeos anteriores, a gente toca aqui, ele de uma forma bem bacana, também a gente tem aqui, está meio escuro, mas eu acho que dá para ver, e a galera sempre pergunta, aqui eu coloquei as dosadoras, eu coloquei as dosadoras, da Aquarino, esse aquário, eu controlo ele pelo Aquarino, então eu coloquei as dosadoras, aqui na porta, até no vídeo anterior, me perguntaram, como que eu fiz, essa instalação, essas dosadoras, ela é ligada na central do Aquarino, que ela fica ali, do outro lado do móvel, então os cabos, todos estão passando lá para trás, então é bem legal, essa daqui é o doso cálcio, reserva alcalina, e magnésio, e aqui eu tenho espaço, aqui ainda, para colocar mais o reator, que eu falei para vocês, um reatorzinho fluidizado, para a gente manter o fosfato em ordem, devido aos SPS, aqui a gente não pode dar bobeira, já aumentei também, a potência das luminárias, essa semana, em 5% só, e estou esperando aí, para a próxima semana, eu aumentar mais um pouquinho, e a tendência, até que eu acabe utilizando mais branco, um pouco mais de branco, do que eu gosto, isso porque os SPS, o SPS na minha opinião, ele fica muito bonito, mais na coloração branca, destaca mais os corais, então está bem bacana, agora aqui galera, eu vou mostrar, aproveitar e mostrar o nosso naninho, esse daqui é um pico riff, de 30 litros, ele tem 25 por 25 por 25, daqui a gente colocou um hang on, telinha da Kikito, para os peixes não pularem, esse daqui é um Tidal 55, aqui dentro, eu tenho apenas, a esponjinha natural, e um saquinho ali, de carvão ativado, da Fauna, que a gente utiliza, o Kikito também fez um cooler, aqui com dois estágios, dois cooler, e ele coube certinho, aqui no nosso Tidal, então aqui eu não utilizo a tampa, mesmo esquema lá, do nosso aquário principal, eu uso ele meio que na diagonal, para refrigerar toda essa superfície, e dar conta, essa daqui, é a luminária, o lançamento aí, da Forfish, que é a luminária Nano Riff, e ela tem 42 watts de potência, ela tem um suporte, muito parecido com, o suporte aqui, da Riff Pro, que é esse daqui, obviamente, aqui lá, é um pouco menor, mas ele vem o suporte, vem o parafusinho ali, de Tecneel, suporte em alumínio, tudo certinho, aquela luminária lá, também, nasceu em paralelo, com a Riff Pro, e foi lançada, só agora, no mês anterior, então ela tem um suportezinho, até o suporte dela, original, está guardado, e esse daqui, para não mexer, para não deixar ela, penduradinha, no meu ranguion, eu optei por parafusar, ela aqui na parede, e guardei a pecinha, ela está lá guardada, caso algum dia, eu utilize no vidro, eu tenho já o suportezinho, então está guardado, lá na caixinha dela, eu não estou utilizando ela, aqui, em 100% ainda, eu estou em modo, de aclimatação, embora faz aí, eu acho que quase um mês, que eu troquei, a luminária, por esse lançamento, da Forfish, a Nano Riff, 42 watts, mas olha como que está a Xene, inclusive essa semana, eu aumentei um pouco, a potência dela, se eu não me engano, agora eu estou trabalhando, em 50%, tá pessoal, ela está em 50% aqui, da potência que eu, da potência máxima dela, e olha como que está a Xene, aqui galera, está sensacional, está top demais, elas cresceram muito, eu acabei remanejando, todos os outros, corais softwares, que eu tenho aqui, para um outro aquário, que eu montei, eu já vou mostrar para vocês, fiz uma baita muda, de austera banana também, e quem diria, esse pico, dando até muda aqui, em fragzinho de SPS, deixei um cotoco ali, para ela voltar a crescer, deixei só a Xene Pompom aqui, e a minha anêmona, Rockflower, que está aqui, ela já me acompanha aqui, há alguns anos, eu devo ter essa anêmona, uns 3 anos, para 4 anos já, então esse daqui, é o resultado, aqui do nosso pico, então agora, é só manter, reserva alcalina, sei que muita gente, me pergunta, como que eu tenho feito, para manter, aqui, eu mantenho, a reserva alcalina, entre 7 a 7,5, e eu tenho, uma dosadora, que dá aquarim, ADP2, para vocês terem, uma ideia, do tamanho dessa dosadora, olha a palma, da minha mão aqui, é uma dosadora, minúscula, eu doso Balen, aqui da fauna, para vocês terem, uma ideia, essa dosadora, ela vem, um conta gotas, então a cada dosagem, ela dosa duas gotinhas ali, e ao longo do dia, eu doso aqui, 1,4 ml, então ela é tão precisa, que a cada dosagem, ela dosa duas gotinhas ali, eu programei aí, para fazer várias dosagens, ao longo do dia, e esse aqui, é o resultado final, o Balen, que a gente utiliza, que eu falei para vocês, é esse daqui, é o Head to Reef, da fauna, ele é 3 em 1, tá pessoal, então aqui, o alimento caos, reserva alcalina, e magnésio, com um único produto, naquele aquário, o principal, aí eu utilizo, o Balen Light Set, que é o, que é o, o Balen, carro chefe da fauna, né, não tem como, manter um aquário, daquele ali, daquele pote, com isso daqui, tá, a ultrapassaria, dosagem mínima diária, a dosagem máxima diária, mas o aquário nano, o aquário pequeno, é super tranquilo, agora, eu vou lá mostrar, o nano, que eu estou montando para vocês, só de corais softs, ó pessoal, esse daqui, é o outro projetinho, então, tá, só de corais softs, aqui, eu utilizo a nossa, boa e velha luminária, da Forfiche, a FF40, que é a primeira luminária, que a gente tinha lá no nano, lá do box, né, inclusive esse nano aqui, é o nano que tinha lá no box, então, aqui eu estou utilizando um pouco mais de branco, também, né, as Calvete Rocks, já estão bem encracadas aqui, né, inclusive, nascendo algas, calcárias, pink, né, olha a força de copépodes, que tem aqui no vidro, então, esse aquáriozinho, ele estabilizou muito bem, e a ideia aqui, galera, deixa eu fechar a porta aqui, para vocês terem uma ideia, a ideia, aqui desse aquáriozinho, é isso, é manter ele bem simples, com corais softs, né, coloquei aqui GSP, aqui eu estou fazendo uma coleção aqui, de, de Munch, né, tem o Green Tonga, o Blue Tonga ali, tá bem bonitão também, esse daqui é um Leather especial, que eu consegui com o amigo Pedro, é um Leather Finger, Green Neon, esse daqui, ele, olha a cor dele, na luz branca, para vocês terem uma ideia, então, imagina ele na cor azul, ele fica sensacional, coloquei uma Kenya Tree, também ali, uma ilhazinha Calvete Rocks, eu coloquei aqui, alguns Zoantos, tem uma Xenia Pompom também, que eu vou remanejar ela para cá, para ela pegar mais luz, né, aqui eu estou guardando lugar, aqui, para dois Leathers especial, que eu quero encontrar ainda, quando eu encontrar, eu vou colocar, nessas duas partes aqui da ilha, e o resto é só manter, basicamente isso, é um aquário mais, simplesinho aqui, né, deixar o Carpet Brow, se alastrar aqui, os Zoantos, e mantendo assim, ó, aqui embaixo, fica o meu Samp, não sei se, vocês vão conseguir ver, está meio escuro aqui, né, deixa eu tentar tirar aqui, para vocês, ó pessoal, tirei aqui a tampinha, então, aqui a gente tem mangueiras de sucção, a nossa bomba, é uma Ocean Tech, uma 2000, né, controladora, a bomba da Rosemont, fica aqui, no modo pulsar, o skimmer da Ocean Tech, o Octo 120, skimmer nacional, fabricado, obviamente, aqui no Brasil, tira bastante sujeira, tá galera, skimmerzinho aí, top demais, painel aqui, da Kikito, Sampzinho, bem simples, o aquário que fez para mim, né, vocês sabem, foi o Guinho, da Aquahouse, de Floripa, ele, ele apoiou o nosso projeto, lá no Noninho, lá no Box, né, e quando eu trouxe o aquário para cá, eu não quis me desfazer, porque, meu, olha o capricho desse aquário, vidro 10mm, tudo lapidado, telinha da Kikito, e aí eu achei um lugarzinho aqui no apartamento, para montar esse, de soft, então, basicamente, são esses três aquários, esse daqui, por incrível que pareça, galera, estabilizou muito bem, esse aquáriozinho, ele está top demais, né, só aquareizinhos soft, aquareizinhos bem simples, mas, está ficando uma montagezinha, bem bacana, a reposição, né, eu estou fazendo aqui, reposição manualmente, por enquanto, mas, eu já consegui um sensor de nível, para colocar aqui, então, nos próximos dias, eu tenho que instalar ele, e é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, aí, o tour dos aquários, que a gente tem aqui, no nosso apartamento, a ideia até, era montar um outro aquário, só para anêmonos, mas, eu não sei se eu vou conseguir o alvará aqui, para a gente montar, mas, está bom demais, né, três aquários aqui, e é, trabalhado, galera, para manter os três aqui, se dedicar aos três, mais serviços, tudo mais, mas, é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe o like, deixe um comentário também, e deixe alguma pergunta aí, para a gente responder, nos próximos vídeos, a gente responde aí, para vocês, grande abraço, e até a próxima, fique com Deus, e vamos lá, vamos de SPS agora, né, tentar aqui, pelo menos.